Salve salve galera do canal, Eric Mplay de novo com mais vídeo galera, mano eu coloquei 1.106 de gemas mano, ou de diamante aqui na minha conta aqui galera, mas só que eu já gastei 60 gemas aqui rapaziada, eu vou tentar buscar o Dino aqui, será que eu consigo mano? Tô com um almeida aqui, por um dinheiro mano, você é louco, ó a arma deixa pra depois pra tentar mano, vamos ver se nós conseguimos ganhar o dinossauro velho, ó tem uma reta grátis aqui, vamos girar aqui, vamos ver no que sai, ganhei um tênis, 3 dias, beleza, mano eu quero o dinossauro galera, vamos lá gastar mais 60 diamante galera, meu Deus, me dá o Dino, não me trola não, me dá o Dino, eu quero o Dino, vai Caim, para, putz mano, nossa Ganhei XP galera, quase ganhei o Dino mano, vamos de novo mais 60 galera, puta mano, me dá o Dino, me dá o Dino, vai eu quero o dinossauro, quero o dinossauro, dinossauro, não galera, mentira, pulou, me trollou velho, vamos de novo galera, eu quero o dinossauro mano, eu tenho 806 diamante velho, de novo mano, tá me trollando o jogo, o jogo tá me trollando galera, mano, quase ganhei o dinossauro Tô tremendo aqui, não, 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 velho, vamos de novo que nós temos 700 ainda, agora nós temos 180 galera, mano, quase ganhei o dinossauro, vai, 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 ah galera, tá me trollando, mentira, vamos de novo galera, tá me trollando mano, jogo, tá me trollando, vai, eu quero o dinossauro, não, 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 velho, eu só ganho isso galera, eu não quero, eu quero o dinossauro Não, velho, vamos lá que nós temos 500 ainda, mano, me dá o dinossauro, não, meu Deus, tá caindo próximo galera, sempre cai próximo, mas eu não tô ganhando mano, eu tenho que ganhar, vai, por favor, me dá o Dino, me dá o Dino, me dá o Dino, me dá o Dino, não, não, mano, só cai no XP velho, eu não quero XP, eu tenho 400 ainda galera, me dá o Dino, vai, por favor, me dá o Dino agora Não, mentira, velho, tá roubando o jogo, tá me trollando, velho, vamos de novo, mano, tenho 300 galera ainda, última rodada aqui, velho, não, 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 só caiu os mesmos, velho, vamos gastar 250 agora, velho, será que me dá o Dino agora? Tem que me dar o Dino, por favor, mano, me dá o Dino, velho, vai jogo Ah, mentira, velho, opa, opa, mais uma vez, o Dino, cai no Dino, ganhou o Dino, galera, puta, mano, ganhei a skin do dinossauro, velho, que chave, rapaziada Ok, mano, cê é louco, velho, me deu o Dino, mentira, caraca, ganhei a skin do Dino, velho, uma rodada de 200, cadê, mano, eu ganhei a skin, cê é louco Personagem, é a roupa do Dino, eu acho, né, cadê, velho, cadê, tem que ganhar mais que uma, mentira, cadê, puta, tô tremendo aqui, velho, vamos resgatar Cadê, onde que pega, mano, é aqui Tio, o jogo me trollou, velho, eu ganhei a skin do Dino, hein Cadê, molecote, vamos sair daqui que nem aqui, velho, roleta Royale Croft Cartão, beleza Ganhei, galera, trocar, vamos trocar não, tio Eu posso trocar, mano Pegar azul, galera, será que dá pra me trocar? É só com sete, mano Eu ganhei a roupa do Dino, velho, eu quero usar Como que usa essa roupa do Dino, rapaziada? Personalizar Eu toquei até de personagem sem querer, mano Ok Ah, mentira, que eu não ganhei a roupa do Dino, eu ganhei a roupa do Dino, eu ganhei É minha, tio Eu acho que eu tenho que ganhar pra me trocar pra original, lá, mano Que merda, velho Vamos comprar pelo menos uma arma, né Cadê, eu ganhei pelo menos uma do Dino, velho Tá bom, ganhei uma do Dino, velho Vamos rodar aqui na roleta pra me ganhar, ver se eu ganhei alguma arma aqui É cinquenta, né Vamos lá, rapaziada Será que eu ganhei uma arma dessa permanente? Quinze dias, mano Que merda, velho Tá, não vou gastar aqui, eu tenho mais uma rodada aqui, velho Vamos outra rodada lá, velho Vai se nós ganhamos outra Outra ziquinha do Dino, galera Por favor, velho, me dá Ganhei outra, galera Ganhei outra, mano Ok, dois Girar mais um Eu ganhei dois, rapaziada, mano Agora eu só tenho seis troféus de diamante novo, rapaziada Você é louco, mano Eu deixei o vídeo por aqui, velho Eu acho que eu consegui, hein, galera Coleções Galera, pode deixar o like pra dar uma fortalecida aí, velho Olha, eu ganhei uma skin da arma, quer ver? Cadê? Aqui, molecote Da metralhadora É isso, rapaziada, mano Obrigado aí por se inscrever no canal aí pra dar essa força pra nós aí, galera Fui, mano Aí, galera Eu tenho a skin do Dino Verde, galera Consegui, mano Eu acho que é permanente essa skin aqui, se eu não me engano, galera Caraca, é permanente, rapaziada Ganhei, velho Mas eu queria o azul, né Mas me deu o verde Melhor do que nada, rapaziada Mano, pesadona Olha, falta mais uma skin do Dino, velho Posso trocar Mas é dois na azul, mano Era me trocado pelo azul Mosquei Mas tá bom, galera Eu consegui o Dino, mano Aqui tá falando que é dois Pro marrom Vou trocar pro marrom, galera Calma aí É o marrom Tem o rosa O rosa é quatro Dá pra me trocar pro marrom, rapaziada Também Esse é Ah, da menina O Dino feminino Ah, não É, vai ficar com roupa de mulher, galera Vou deixar primeiro Vou jogar com esse Dino aqui, beleza? Em qualquer coisa eu troco pelo monstro Ou por esse Dino aqui, velho Eu podia ter trocado por azul Mosquei, rapaziada É nóis, rapaziada Fui, mano É nóis, rapaziada É nóis, rapaziada